Existem possibilidades de judicialização caso a operadora se negue a cobrir procedimentos que não estejam incluídos no rol, desde que o paciente ou o representante legal desse paciente tenha apresentado o cumprimento de alguns requisitos. E eu listei eles aqui para a gente, porque por mais que esteja maçante na mídia, a gente acaba caindo no esquecimento. Então, olha só, o primeiro requisito de interpretação do STJ é de que o rol é taxativo. A operadora, plano de saúde, não está obrigada a cobrir procedimentos e eventos de saúde que não estejam no rol. Essa obrigação não é explícita, ela não é obrigatória no primeiro momento. Precisam ser cumpridos outros requisitos, além da indicação do médico, do profissional da saúde assistente desse paciente. Sendo eles, que não havendo substituto terapêutico nessa lista, nesse rol, ou desde que esgotados todos os procedimentos ali listados para aquele tratamento, não tenha atingido aquela finalidade de tratamento, ou que tenha restado infrutífero ou insuficiente esse tratamento, é um dos requisitos para que possa se chegar a essa amplitude do rol, essa elasticidade do rol. Também, o STJ se posicionou a algo que é mais do mesmo, que sempre foi possível, a contratação extra rol, ou seja, o que consta no rol, eu duvido que alguém que esteja nos ouvindo, nos assistindo, tenha obtido acesso a esse rol no momento da contratação do plano de saúde, porque é uma lista imensa e, querendo ou não, as operadoras querem vender o plano a toque de caixa, não te dão essa oportunidade de entender quais as coberturas estão ali listadas, quais os procedimentos estão listados no rol, e que, portanto, seriam de cobertura obrigatória da operadora, dali para frente, no momento da contratação para frente, e isso já era possível, então se tornou mais do mesmo. E existem quatro outros tópicos necessários para que o juiz, que está atrelado ao caso concreto, chegue à conclusão de que a operadora é obrigada, ou não, promover a cobertura desse procedimento que não esteja listado ali no rol, sendo eles, que esse procedimento não tenha sido expressamente indeferido pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, ou seja, a ANS atualiza a cada seis meses esse rol, ela é obrigada a atualizar ou informar porque deixa de atualizar o rol, a cada seis meses. E, nesse sentido, se houve um indeferimento, um posicionamento negativo da ANS, no sentido de que há esse tratamento aqui, um exemplo esbruxo. Criogenia, ele não é de cobertura obrigatória, por isso isso e isso. Ele foi indeferido pela ANS, vai justificar, não veio para o rol, não foi aceito pela ANS, mas, nesse sentido, ele não será possível de amplitude, de obrigatoriedade por parte dessa operadora, não será obrigada, então, portanto, a operadora cobrir esse tratamento, esse exame, o que seja, a partir desse indeferimento. Se não fui claro, por favor, deixem nos comentários, que aí a gente volta e tenta explicar de uma forma mais coerente. O segundo requisito, que veio também no julgamento, é que esse procedimento tenha comprovação da eficácia da eficácia de seu tratamento, né, à luz da medicina baseada em evidências, ou seja, não basta falar assim, não, não houve indeferimento por parte da ANS e cumprir os outros requisitos, se não há comprovada eficácia por literatura médica. É basicamente isso. O terceiro é uma recomendação de órgãos técnicos, jurídicos, para que o juiz chegue à conclusão de que existe um embasamento técnico que abra a possibilidade de deferimento desse tratamento. O deferimento é a ordem judicial para que a operadora seja compelida ao tratamento. Então, há embasamento técnico nas plataformas de acesso do judiciário, do juiz, também é um dos requisitos que esteja constante na decisão do juiz. Que seja, o último requisito aqui, seja realizado, ficou bem subjetivo, porque trouxe de forma literal, seja realizado quando possível diálogo institucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica, ou seja, ele vai buscar um embasamento técnico antes de chegar à conclusão que já nos é fornecido num processo normal, que esteja em trâmite, que diz respeito ao fornecimento de tratamento, medicamento ou realização de exames, que seria basicamente uma perícia. Seria basicamente uma perícia. para que o juiz chegue a uma conclusão, ele vai ter que ter um viés técnico ali, ter um olhar técnico, médico, odontológico, ou do profissional que esteja atrelado àquele tratamento, da imprescindibilidade desse tratamento para aquele paciente. do profissional O que é isso?